que alguém tem, mas não vai adiantar não, aleluias, você vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo, eita glória a Deus, tem alguém que está com medo e Deus me revelou, o motivo desse medo, o motivo desse medo, oh glórias, peço a você que vai chegando aí, clique, clique no like, amém, bora clicar no like aí minhas ovelhas, como é que está a transmissão, estão me vendo, estão me ouvindo, aleluias, diga aí como é que está, a live, oh glórias, louvado seja Deus, o motivo desse medo, você vai ficar sabendo, o motivo desse medo, você vai ficar sabendo, aleluias, e a primeira pessoa que Deus me revela, louvado e agradecido, seja o nome do grande, Deus me revela alguém que está aqui nessa live, e essa pessoa, essa pessoa, ela fez de tudo por alguém, ela fez de tudo, absolutamente tudo por alguém, e o Todo-Poderoso me revelou, que alguém não reconheceu, alguém não reconheceu, aleluias, o que você fez, o que você fez, aqui tem alguém nesta live, que fez de tudo, por alguém que não reconheceu, o seu valor, e essa pessoa aprontou com você, essa pessoa aprontou com você, não reconheceu o teu valor, muito menos aquilo que você fez, louvado e engrandecido, seja o nome do grande, e o Todo-Poderoso te trouxe até aqui para dizer para você, tem alguém, aleluias, que já está com peso, eu vejo alguém que está com peso na consciência, essa pessoa, aleluias, ela já está reconhecendo, já está reconhecendo que quem perdeu, quem perdeu não foi você não, viu, Deus me revela alguém que está com peso na consciência, caindo em si, e essa pessoa, aleluias, ela já reconheceu, ela já reconheceu, ela já reconheceu que perdeu, aleluias, aleluias, já reconheceu o teu valor, eu vejo uma pessoa que está arrependida, Deus me revela um arrependimento, eu vejo um arrependimento, glorificado, exaltado, seja o nome do grande, mas arrependimento de alguém, alguém que está chorando, leite derramado, alguém que está reconhecendo, reconhecendo, aleluias, que errou com você, reconhecendo, aleluias, que estava bem, enquanto estava do teu lado, estava bem, enquanto estava do teu lado, eu vejo alguém que está numa situação complicada, Deus manda dizer para alguém que está aqui, quem aprontou contigo, filha, aleluias, só não está apostando, mas está sofrendo, viu, está sofrendo, tem gente que está marcando com as consequências, e Deus me revelou medo, Deus me revelou medo, Deus me revelou o motivo desse medo, sabe que tem gente que infelizmente é desse jeito, né, tem gente que só dá valor, tem gente que só dá valor, depois o que mesmo, tem gente que só dá valor depois que perde, tem gente que só dá valor, tem gente que só aprendeu, viu, só aprendeu, a reconhecer teu valor, Deus me revela, depois, depois que quebrou a cara, depois que quebrou a cara, depois que quebrou a cara, aleluias, está reconhecendo teu valor, tem alguém que está conseguindo ver aquilo que não estava, que não conseguia, está conseguindo enxergar aquilo que não estava conseguindo, eita, aleluias, glória a Deus, Deus me revela uma pessoa em uma situação difícil, complicada, essa pessoa refletindo, essa pessoa pensando, aleluias, num erro que cometeu, eu vejo alguém aqui que foi trocada, eu vejo alguém que está aqui nessa live, oh, aleluias, tem gente aqui que foi trocada, tem gente aqui, aleluias, todo poderoso me revela, foi trocada, foi trocada, foi trocada, e eu vejo o coração, o coração ferido, eu vejo uma pessoa muito machucada aqui, sabe, pastora, depois que tudo que eu fiz, depois de tudo que eu fiz, sabe, aleluias, a pessoa simplesmente, a pessoa simplesmente, a pessoa simplesmente, me trocou por alguém, tem gente aqui que foi trocada depois de tudo, sim, depois de tudo que você fez, foi trocada, por alguém que você, meu Deus, o que foi que aquela pessoa viu, eita glória, Deus me revelou, o feitiço quebrado, viu, Deus me revelou, dois motivos, essa pessoa está pensando, é, Deus me revelou alguém que quebrou a cara, e o feitiço que foi quebrado, alguém que quebrou a cara, e o feitiço que foi quebrado, quem não deixou seu like na live, deixou seu like na live, obrigada, minhas ovelhas, obrigada, viu, ó, pra vocês, glórias, mamãe disse, mamãe, aleluias, tem alguém que está aqui, Deus manda pra você, o céu está trazendo uma resposta de uma oração que você fez, tem gente aí, aleluias, tem gente aí que está pensando seriamente, mas essa pessoa está com medo, eu vejo alguém que está com medo, está com medo de perder alguém que está aqui, Deus me revela medo, medo de você, medo de você não aceitar, pedir de perdão, medo de você não dar outra chance, eu vejo alguém que está pensando seriamente de procurar, essa pessoa está com a consciência pesada, essa pessoa, aleluias, tem gente aqui que já está recebendo alguns sinais, sinais que a pessoa não está bem, sinais que essa pessoa não está bem, eu vejo alguém, aleluias, que reconheceu depois que perdeu, essa pessoa está com medo, está com medo do teu comportamento, por quê? Tem gente que está aqui na live, aleluias, e não é que você largou, você deixou de insistir, por gente que você fez de tudo, você fez de tudo para estar do lado dele, para estar do lado dela, e essa pessoa, aleluias, sabe que parece que a felicidade da pessoa, ela está distante de você, enquanto você lutava para ficar perto, a pessoa lutava para se distanciar de você, ainda que simplesmente cansou, e você abriu mão, abriu mão, não segurou mais, pois é, aleluia, aprendeu a se valorizar, aprendeu a se valorizar, eu vejo uma pessoa que está com medo, de pedir perdão para alguém que está aqui, e pedir mais uma chance, vai pedir mais uma chance, mas está com medo, está com medo porque aprontou, está com medo porque ele te fez sofrer, tá com medo porque aprontou, porque ele fez sofrer, eita glória, pagou o bem que você fez, te traindo, te trocou, por alguém que você olhasse, meu Deus, o que foi que eu fiz para ser tão humilhada desse jeito? Eita joia rara, o Senhor te trouxe até aqui para te dizer, viu, que ele sabe muito bem, ele sabe muito bem que foi que trocou por uma bijuteria, eu vejo o feitiço quebrado e alguém quebrando a cara, acabou o encantamento, viu, e para tu saber que Deus é Deus que fala contigo, acabou até as farras, acabou a festinha, porque tem alguém que está aqui nessa live, e me revela o Todo-Poderoso, você teve que aguentar muitas provocações através das redes sociais, através daquilo que estava sendo postado, através daquilo que estava sendo postado, e teve até gente que comentou, né, mas como é que pode trocar uma mulher vituosa dessa, a mulher vituosa, quem achará? Seu valor excede a rubis, trocar um mubi, trocar uma joia preciosa, por uma bijuteria, e tem agora alguém que caiu em si. Eita, e está entendendo, viu? Quem perdeu foi ele, agora está enxergando, agora está enxergando o teu valor. Eita, agora eu vejo uma pessoa decidida a mudar de vida, a mudar de vida, a mudar de vida, só para te reconquistar novamente. Eu vejo uma pessoa que está decidida, eu vejo uma pessoa que está decidida a se afastar de pessoas, a mudar de vida, só para ter mais uma chance com alguém que está aqui nessa live, é forte? Eita, Deus poderoso, aleluias, Deus me revela alguém que está aqui nessa live, você colocou na mão de Deus, você colocou na mão de Deus, e papai, então você está aqui para dizer para você, ou aleluias, passo, tem que passar, eu falei para você, eu falei para você, queria que eu queríamos quebrar a cara, te pedido, iria voltar para te pedir perdão. Eu vejo alguém que está com medo de pedir mais uma chance. Eu vejo alguém que está com medo de pedir mais uma chance para alguém que está aqui. e alguém falou assim sabe se essa pessoa ela estiver pensando que eu vou aceitar eu vou aceitar as coisas do jeito que ele quer jamais eu vou voltar eita alguém que falou assim olha, tem que nascer de novo não foi? tem que nascer, só nascer de novo só nascer de novo eita, aleluias eu vejo festa, viu varoa eu vejo festa e sabe o que a Bíblia diz? vai dando glória a Deus aí porque a tua oração os teus propósitos let go as tuas orações, os teus propósitos libertou, viu? eu vejo libertação eu vejo eita glória eu vejo vestes brancas eu vejo Deus libertando não posso nem dizer de onde senão a live vai travar mas foi através dos teus propósitos através das tuas orações eita que eu vejo o batismo eu vejo água eu vejo purificação eu vejo vestes novas eu vejo mudança de comportamento porque tudo pode ser mudado pela força de oração Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você não vai voltar pra te ganhar não sabe por quê? eita, aleluias porque vai nascer de novo vai nascer de novo só existe festa no céu quando o pecador se arrepende quando o pecador ô mamãe mamãe quando o pecador a gente tá ali aquela põe mais pra cima aquela iluminação tá muito pra cá quando o pecador se arrepende eu vejo um arrependimento e Deus me revela tem gente, aleluia que vai deixar o caminho da perdição tem gente que vai deixar aleluias o caminho da perdição eu vejo purificação eu vejo libertação Deus me revela uma festa no céu Ele respondendo as tuas orações eita, Deus poderoso aleluias é porque tá fechado, né? a janela tá bom Deus me revela aleluias festa no céu é arrependimento, viu? e eu vejo mudança no comportamento na conduta nas amizades tem gente que vai deixar de frequentar ambientes de ter amizade pois a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes tem gente que sabe que é uma boa pessoa tem gente que sabe que é uma boa pessoa mas por causa das amizades eita glória eu vejo alguém vendo aquilo que não tava chegando conseguindo enxergar Deus me revela alguém tendo nojo 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 de ambientes nojo aleluia de alguém que essa pessoa não conseguia enxergar não conseguia enxergar quem era a pessoa ô aleluias tem alguém que tá aqui e essa pessoa assim meu Deus eu não sei eu não sei o que que tá acontecendo o Todo-Poderoso me revelou teve alguém que sentiu enjoo enjoo do teu perfume ô aleluias enjoo de você tem gente que enjoa até a voz até a voz Deus ainda quebra feitiço viu Deus ainda quebra feitiço e faz alguém quebrar a cara eu vejo alguém retrocedendo com a decisão que tomou depois que viu depois que viu que perdeu depois que viu aleluias quem perdeu foi ele quem perdeu foi ela aleluias tem alguém pensando em te procurar mas tá com medo tá com medo de pedir mais uma chance tá com medo de pedir mais outra chance e como prova como prova desse arrependimento aleluia Deus me revela uma conversão e ele me revela aleluias sabe que a pessoa é a mesma pessoa sendo outra pessoa quem tem um encontro com Jesus muda tudo né muda tudo vai mudar tudo viu você vai ter você vai ter a prova que é o arrependimento o arrependimento foi foi verdadeiro porque vai mudar tudo eu vejo uma pessoa completamente mudada e vai ter muitas pessoas vão dizer o que foi que aconteceu o que foi que aconteceu com fulano vai mudar completamente não vai ser como era antes Deus Deus me revela agora com Jesus com Jesus vai ser melhor do que era antes eita aleluias com Jesus minha ovelha tem gente aqui aleluias eu vejo Deus realizando um sonho teu tem alguém que tem um sonho de você ir pra igreja uma pessoa amada mas só nascer de novo tem que nascer na água tem gente aqui que vai chorar vai chorar valeu a pena você ter orado eita glória a Deus Deus não vai te dar algo sujo viu Deus não vai te dar aleluias algo sujo imundo não eu vejo lavado gemido no sangue do cordeiro eita glória a Deus e Deus minha bela festa viu eu vejo festa festa com a reconciliação porque tem gente que se perdeu no meio do caminho tem gente que se perdeu no meio do caminho tem gente que saiu da igreja se desviou dos caminhos do Senhor aleluias eu vejo alguém voltando pros caminhos do Senhor voltando pra igreja Deus me revela alguém se colocando novamente no caminho uma pessoa que tinha perdido com tratamento o juízo tava fora de si oh glória glória a Deus aleluias Deus me revela viu foi a força foi a oração a oração ainda quebra feitiço liberta a oração aleluias ainda abre os olhos de alguém que não tava conseguindo enxergar eu vejo gente tendo nojo de colocar o copo na boca de ficar em certos ambientes e de beijar na boca da pessoa que ele não estava vendo eita Deus poderoso aleluias eu vejo festa vai ter festa de reconciliação tem alguém aqui que não vai comemorar bodas as bodas que foram interrompidas viu as bodas que foram interrompidas é eu vejo a festa das bodas bodas de que mesmo pois é com Jesus o negócio agora vai ser melhor vai ser melhor do que era antes vai ser melhor do que era antes oh glória a Deus aleluias tem gente que não gostava de ficar perto de você não tava feliz do teu lado e descobriu que a felicidade a felicidade é você a felicidade é você você provou que amava tem gente aleluia que tá voltando para perto para perto de pessoas Deus minha vela que provou provou fez até o que não era pra ter feito tem gente que tá aqui aleluias que você provou tanto seu amor que você fez até o que não era pra ter feito oh aleluias eu vejo festa das bodas eu vejo festa de reconciliação Deus minha vela eu vejo festa por causa do nascimento é a nova criatura é a nova criatura roupas novas anel no dedo sandália nos pés tem gente que não vai gostar viu eu vejo gente que não vai gostar não vai gostar dessa volta vocês gostam de vermelho gente eu tenho pouquíssimas roupas né é tenho poucas roupas dessa cor né tem gente aqui que gosta muita gente gosta de vermelho né olha aí eu gosto de azul gente mas aqui o canal é bem colorido né o canal aqui é bem cheio de cores eita glória vamos botar cor nesse negócio aí vamos colorir ô aleluias louvado engrandecido seja o nome do grande aleluia Deus te trouxe até aqui pra te dizer louvado obrigada Wagner obrigada tem tem alguém que tá aqui Deus mande pra você ô glória a Deus aleluias olha aí ó quantas pessoas gostam de vermelho aqui é difícil eu vestir vermelho né gente mas aqui hoje estamos de vermelho a cor do amor a cor cor do sangue do preciosíssimo sangue de Jesus aleluias Deus minha bela reconciliação eu vejo uma mudança radical mas tem alguém que tá com medo mas vai te procurar reconhecer que errou eu vejo te pedindo mais uma chance tem alguém que tá aqui aleluia e vai e tem alguém que vai pedir você eu tô te pedindo mais uma chance eita glória a Deus aleluia pedindo mais outra chance Deus me entrega a segunda revelação do medo que alguém tem eu vejo alguém que vai correr contra o tempo alguém que vai correr contra o tempo Deus me revela um medo que alguém alguém tem e isso que aconteceu tá com pouco tempo essa revelação está com pouco tempo o todo poderoso ele revela alguém aleluia ele revela alguém que tem alguém que aconteceu há pouco tempo eu vejo uma pessoa que tá aqui que você 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 tá sendo notada por alguém tá sendo notada por alguém e essa pessoa já pediu informações é teu respeito aleluia e essa pessoa ela tá com medo de você você embora desse lugar você embora desse lugar eu vejo uma pessoa aqui que tá em lugar e eu não sei se é numa cidade se é numa loja não sei numa empresa mas eu vi alguém observando alguém que tá aqui nessa live e essa pessoa pediu informações e pelo que ela ficou sabendo aleluia você não vai passar muito tempo nesse lugar aleluia você não vai passar muito tempo nesse lugar e Deus me revelou louvado e grandecido seja no Senhor Jesus essa pessoa corrente tem um silêncio Deus me revela aqui eu não sei se é admirador ou admiradora porque na live também tem varões os varões estão aqui na live depois ficam reclamando pastora só fala pras mulheres só fala pras mulheres é isso tem varões aqui na live o Wagner todos os dias tá aqui o Wagner Wagner Peter tá aqui todos os dias olha eu vejo eu vejo alguém que vai porque sabe por quê porque ficou sabendo que você não vai passar muito tempo não vai passar muito tempo no lugar não vai passar muito tempo não vai passar muito tempo no lugar o Joel tá aqui também né se tá aqui Joel tem mais aqui nessa live tem Boaz tem Açoeiro onde é que tá aqui os varões Josué Moisés tá por aqui Glórias Deus me revela alguém que está aqui e tem alguém correndo contra o tempo e essa pessoa aleluia ela vai quebrar o silêncio tá com medo de perder porque ficou sabendo que você que você não vai ficar muito tempo nesse lugar eu não sei se você tá de passagem se você está em um trabalho temporário ou você tá em uma viagem mas eu vejo viu Deus me revela preste atenção você vai ter sinais que é uma bênção de Deus no teu caminho é uma bênção de Deus na sua vida eu vejo em pouco tempo pouco tempo aleluia alguém te admirando e tendo a certeza depois de falar com alguém aleluia que ela não estava errada daquilo que ela estava vendo ela viu em você eu vejo uma pessoa que ela é muito guerreira e Deus me revela aleluia você é uma pessoa guerreira de respeito e você não é uma pessoa interesseira porque tem gente que é desse jeito né não pode ver pessoa que tem dinheiro não pode ver ninguém que tem dinheiro né que muda tem gente que faz acepção de pessoas por causa do dinheiro não pode ver uma pessoa que tem dinheiro que muda muda e eu vejo alguém observando o comportamento de alguém que está aqui aleluia as suas qualidades o teu comportamento aleluia chamou a atenção de alguém chamou a atenção de alguém que procurou saber de você e essa pessoa aleluia ficou sabendo que você não vai passar muito tempo aí neste lugar aleluia essa pessoa corre pra ali fazer uma proposta ela está com medo que você vá pra outro lugar e fique distante e sai desse lugar se prepara pra receber uma proposta de alguém que está com medo que você que você saia deste lugar vá pra outro lugar tem gente aqui que vai receber uma proposta e essa proposta é pra você ficar Deus me revela uma proposta essa proposta aleluia é pra você ficar e eu vejo uma proposta irrecusável Deus fala de uma proposta irrecusável onde atravessa a proposta viu eita glória a Deus você você vai ter certeza que é Deus nesse negócio você já vai saber de cara a bênção de Deus enriquece no acrescentador eu vejo aleluia depois dessa proposta Deus te dando sinais que é tirando o que mesmo é tirando os fardos eu vejo Deus te dando sinais sinais que é a bênção no teu caminho ou aleluia e tirando tirando os fardos Deus vai tirar alguém que está aqui Deus vai tirar alguém que está aqui aleluia de um cenário de humilhação Deus vai tirar alguém que está aqui nessa live ele me revela de um cenário de humilhação eu vejo eu vejo alguém aqui que vai chorar você vai chorar porque você ô glórias você vai chorar ô glórias você vai chorar e por que que você vai chorar você vai chorar porque você vai ver que o negócio é de Deus negócio é de Deus mamãe mamãe você vai chorar porque você vai ver que o negócio é de Deus tem gente aleluia que atravessa o nosso caminho que a gente se cruza e é com propósito tá é com propósito mãe pega ali aquele ali cruza com propósito ele não mamãe essa mesinha cruza o nosso caminho e é com propósito é com propósito não existe coincidência não existe acaso ô aleluias nos propósitos divinos eu vejo gente que cruza o caminho de gente aqui e Deus revela propósitos não existe obra do acaso existe um Deus existe um Deus aleluias que provê existe um Deus que provê Deus me revela uma proposta irrecusável e você vai ter confirmações você vai ter fortes confirmações viu que é de Deus é de Deus esse negócio eita aleluias é de Deus esse negócio essa confirmação que Deus me revela que você vai receber louvado engrandecido seja o nome do grande seja o nome daquele que vive que reina para todo sempre essa é a proposta que você vai receber logo de cara logo de cara viu vou dizer uma coisa para você Deus me revela uma pessoa que é muito discreta essa pessoa é uma pessoa muito observadora e Deus vai dizer para você que ele não vai economizar Deus não vai economizar viu na tua benção Deus minha vela mudança de vida na vida de alguém que está aqui eu vejo mudança de vida eu vejo mudança de vida e tem alguém que está aqui Deus vou dizer para você te prepara para se despedir te prepara para se despedir se despedir das migalhas acabou para você o tempo de migalhas com essa proposta com essa proposta acabou para alguém que está aqui o tempo das migalhas e não vai mais precisar você ir para outro lugar porque Deus Deus aleluia acaba com o tempo de migalhas de migalhas na sua vida louvado engrandecido seja o nome do rei da glória não vai precisar porque Deus acaba com o tempo de migalhas na sua vida ou aleluia eu vejo alguém recebendo uma bênção aqui e essa bênção que você vai receber é por indicação é por indicação Deus me revela o testemunho de alguém que está aqui que é muito forte seu testemunho é muito forte glória a Deus e eu vejo aleluia alguém contando a tua história de vida o teu testemunho que é muito forte eu vejo alguém aleluia que passou passou aleluia a te admirar muito mais depois do que alguém contou é teu testemunho é a sua história de vida que foi contada para alguém que papai manda dizer pra você é uma bênção no teu caminho tá é uma bênção não existe por acaso não não existe por acaso não aleluia é Deus é Deus da providência aleluia Luciano boa noite pastora que Deus abençoe seu ministério sua vida sua casa obrigada por essas palavras deixa que me oferte gratidão apareceu um varão aqui ó Deus abençoe Luciano multiplique sempre as suas sementes proféticas e te torne mais abençoado do que você do que você é estamos sempre aqui orando por você ontem estava orando por você tá olha só anteontem eu orei por uma sumida né a Cris e ela apareceu na live no outro dia ontem eu orei por você Deus e você apareceu aqui tá vendo Deus não esquece dos seus tá tem algo aí Luciano que Deus manda dizer pra você ele não esqueceu não tá ele não esqueceu eu vejo aleluias algo que Deus manda dizer que ele não esqueceu do seu pedido eu vejo um pedido que você fez e Deus manda dizer pra você que ele não não esqueceu não esqueceu do teu pedido ó aleluias Deus te abençoe glórias a palavra do Senhor me diz queridos aleluias que o sono pode durar uma noite mas a alegria vem amanhecer ela recebeu uma bênção ela recebeu uma proposta e aquela proposta aleluia mudou a vida dela mudou a vida de Ruth eu vejo uma proposta que alguém aqui vai receber e essa proposta vai acabar com as migalhas essa proposta vai acabar meu velho com as migalhas viu é a bênção no teu caminho eita glória tem gente aqui que eu vejo a bênção a bênção no teu caminho e não existe coincidência não existe coincidência nos planos divinos tem alguém aqui que Deus vai fazer você entender porque você sai de um lugar para o outro e daqui que Deus vai fazer você entender porque teve algo que deu recado Deus me revela alguém que está aqui muito amagurada porque você fez planos e o Todo Poderoso me revela planos que você fez e não deu certo eu vejo alguém aqui que não está nem mais esperando essa surpresa nesta área da tua vida louvado seja Deus onde Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender com uma proposta e essa proposta é é irrecusável viu você vai ver Deus nessa proposta não tenha medo porque você vai enxergar você vai enxergar Deus nesta proposta oh glória a Deus aleluias tem alguém que não quer que você saia do lugar a proposta é para você ficar é para você ficar e Deus mas é para você sobre essa bênção que enriquece não acrescenta dores e você vai receber de que essa revelação não existe coincidência existe uma providência divina uma providência divina eu vejo alguém que está aqui que você já pisou você já pisou no lugar você já pisou no lugar que Deus vai passar vai passar aleluia esse território para o teu nome tem alguém que já pisou no lugar onde Deus vai passar esse território para o seu nome viu oh aleluia eu vejo a proprietária o proprietário está aqui tem gente aqui que já pisou pisou meu Deus é por acaso foi Deus criando a situação e eu vejo aleluia proprietária proprietária aqui oh glórias está aqui nesta live louvado seja Deus Deus vai passar para o teu nome vai passar para o teu nome oh aleluia e eu vejo uma grande surpresa viu vai ser uma grande surpresa Deus vai te surpreender com uma proposta que você vai receber e eu vejo no lugar que você chegou você chegou sem esperar nada sem esperar nada sem sem expectativa nenhuma você sendo surpreendida você sendo surpreendida por Deus uma proposta Deus manda dizer para você aleluia ele criou uma situação para você chegar nesse lugar para mudar tua vida quem recebe oh glórias Deus me entrega a terceira revelação eu vejo uma pessoa que está com medo porque ela tem observado o comportamento de alguém que está aqui e ela está percebendo que você você está você está disfarçando você está disfarçando que está tudo bem alguém está aqui está muito triste isso não é de hoje você está triste não é de agora você está triste e essa tristeza não é de agora Deus me enviou tem algo que aconteceu e eu vi uma tristeza ela está instalada no coração de alguém que não não aceitou o que aconteceu sabe o que é que você engolir as coisas é o jeito é o jeito mas não aceitou o que aconteceu tem alguém aqui aleluia que está sorrindo por fora e a tristeza está dentro do coração está dentro do coração eu vejo aleluia alguém observando o comportamento está observando é você está está estranha você não está mais do mesmo jeito e Deus me revelou o motivo do medo dessa pessoa Deus me revelou o medo aleluia Deus me revelou o medo o medo que essa pessoa tem louvado engrandecido seja o nome do grande essa pessoa está com medo essa pessoa está com medo está com medo de perder você está com medo de perder você tem alguém que está aqui e essa tristeza que está no seu coração meu Deus parece que essa pessoa não se importa com o meu bem estar não se importa como é que eu estou eu vejo alguém que está estranhando comportamento percebeu notou que não está bem percebeu notou que não está bem não está bem ou glórias essa pessoa está com medo de você tomar uma decisão porque notou que você está sorrindo por fora só sabe o sorriso está artificial vai estar me escondendo alguma coisa Deus minha vela aleluia uma pessoa que vai lhe chamar chamar para o que mesmo pastora vai chamar para uma conversa oh glórias vai chamar para uma conversa vai te chamar para uma conversa e o Todo Poderoso mande dizer para você te prepara para ouvir tá te prepara porque você vai ouvir você vai ouvir pastor o que é que eu vou ouvir você vai ouvir algo que vai alegrar o teu coração tem jeito sim tem jeito sim não acabou não vai não vai ficar do jeito que está Deus minha vela uma conversa essa pessoa vai te chamar para conversar e ela ela vai dizer o seguinte o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer para tirar essa tristeza do teu coração eu sei que você não está bem o que é que eu posso fazer me diga o que é que eu posso fazer para te ver sorrindo novamente para te ver sorrindo novamente eu vejo gente que está no lugar sabe mas não está mais a mesma pessoa eu vejo alguém que está com alguém mas não está mais como era antes tá entendendo Deus me revela relacionamento de fachada Deus me revela aleluias gente que está no ambiente mas devido ao que aconteceu já não está mais do mesmo jeito tá insatisfeito tá insatisfeita oh glórias Deus me revelou um coração aflito que não é de hoje devido ao que aconteceu aconteceu algo e você e você não está aceitando você não está aceitando e por isso essa tristeza no teu coração tem gente aqui que já não está mais conseguindo já não está mais conseguindo disfarçar oh glórias eu vejo alguém aleluia preocupado eu vejo alguém preocupado porque está sabendo que você não está bem você está disfarçando que está bem mas não está e essa pessoa vai te chamar para conversar porque ela está com medo aleluia de você tomar uma decisão ela está com medo de lhe perder e essa pessoa vai te procurar e vai dizer me diz o que é que eu posso fazer para resolver isso para você voltar a ser aquela pessoa feliz alegre para você voltar como era antes oh glórias eu vejo alguém aqui ditando as regras eu vejo alguém aqui aleluia dizendo as condições te prepara aleluia ore ore tá você vai você vai vai aleluia vai vai dizer o que essa pessoa tem que fazer para mudar as coisas para você continuar para você continuar do jeito que está do jeito que está não dá do jeito que está não dá eu vejo uma pessoa fazendo de tudo fazendo de tudo viu vai fazer de tudo vai fazer tudo para não te perder eu vejo você eu vejo você que estava arruinada tem alguém que estava arruinada uma pessoa que estava destruída oh aleluia arruinada destruída Deus me revela uma ferramenta do adversário uma ferramenta do adversário que destruiu um castelo alguém aqui pensou que o castelo ele tinha alicerce e depois descobriu que era de areia oh aleluia desmoronou desmoronou aleluia e o papai trouxe até aqui para dizer para você aleluia que ele sabe muito bem quer que você tenha aguentado eu vejo alguém que está aqui na live você tem você está suportando não é de hoje eu vejo muito deboche tem gente rindo achando bom o que aconteceu mas Deus te trouxe até aqui para te dizer a história não vai terminar com tudo não Deus me revela a palavra eu vejo a palavra reconstrução restauração é sobre aquilo que está lá no chão está em ruínas você não está aceitando não eu vejo Deus calando a boca de gente viu eu vejo Deus calando a boca de gente Deus vai calar a boca te viu aí arruinada porque tem uma ferramenta do inimigo que derrubou aleluias Deus minha vela palavra é reconstrução Deus vai colocar de pé novamente e tem alguém que está vendo aqui e está dizendo meu Deus quanto estrago quanto trabalho mas papai Deus até aqui para dizer para você lutar sozinho é uma coisa mas tem gente que já decidiu já decidiu lhe fornecer todas as condições necessárias tem gente que já decidiu está do teu lado não está sozinho mais não viu eu vejo alguém que está aqui que não está sozinha não aleluias nessa conversa Deus me revelou alguém o que é que eu posso fazer me diga o que é que eu posso fazer para mudar para reverter essa situação louvado seja Deus eu vejo no mesmo lugar eu vejo a resposta no mesmo lugar no mesmo lugar onde você chorou porque algo caiu desmoronou foi e Deus minha vela foi uma ferramenta maligna eu vejo Deus colocando de pé novamente e você voltando a sorrir como antigamente louvado engrandecido seja o nome do grande aleluias glória a Deus Deus me revela uma pessoa que apontou essa é a quarta revelação eu vejo que está com o tempo está com o tempo e alguém aqui que foi enganada Deus está falando de uma pessoa olha só é forte alguém alguém que foi enganado enganado eu vi muita mentira eu vi alguém aqui que foi enganada mentira para você aleluia eu vi alguém pagando um alto preço e essa pessoa decidindo procurar mentiu enganou pagou um alto preço e tem alguém que está voltando está voltando está voltando não está mais voltando do mesmo jeito haverá sinais nesta volta do preço que essa pessoa pagou sabe para que passear para o mar na vida Deus minha aleluia uma pessoa que enganou mentiu demais e vai ser notório viu o preço que essa pessoa pagou para o que mesmo para se aprumar na vida aleluia Deus me revelou alguém que estava pensando em voltar você vai ter você vai ter uma forte confirmação vai ser visual tá vai ser visual vai ser visual vai ser notória eu vejo aí o preço você vai enxergar com seus próprios olhos alguém estava pensando em voltar e Deus me revela aleluia olha enrolão mentiroso enganador e no meio do caminho Jeová pegou viu para te encontrar Deus não deixa Deus não deixa Deus e o que eu vou entregar é foto que essa pessoa tá com medo viu olha não foi brincadeira não o que essa pessoa fez com alguém que tá aqui não foi não foi brincadeira não eu não sei se é na vida sentimental familiar mas o Todo Poderoso ele me revela o medo que essa pessoa tem aprontou demais enganou enganou Deus me revela o preço que vai ser visto vai ser visto eu vejo alguém louvado e agrandecido seja o nome do Senhor Jesus se aprumando na vida Jeová colocando um brum não volta mais pra enganar não volta mais pra estar com as mentiras mas eu vejo alguém que tá com medo de procurar e Deus me revela em medo de morrer aprontou demais olha pra ser bem específica tem alguém que saiu e levou como é que eu posso dizer isso como é que eu posso falar isso enganou alguém que tá aqui levou algo que é seu sabe que a pessoa usa o outro iludiu a pessoa e se deu bem com algo que é de alguém que tá aqui enganou enganou enrolou mentiu e eu vejo essa pessoa com medo de morrer tá com medo de morrer com medo de morrer porque aprontou demais o negócio não foi besteirinha não e tem gente que tá aqui Deus manda dizer pra você você o preço que essa pessoa tá pagando ela tá sabendo que tá passando o que está passando pelo que fez com você tem alguém que tá precisando demais do perdão de alguém que tá aqui porque essa pessoa ela enrolou mentiu se aproveitou da tua ingenuidade do teu bom coração e o todo poderoso que você tem aqui pra dizer pra você aprontou tanto mas tá com medo tá com medo da tua reação como é que você vai reagir depois de tudo porque essa pessoa sumiu Deus me revela essa pessoa sumiu desapareceu eu vejo um aparecido aí aparecendo aparecendo aleluias porque tá sabendo que o que tá acontecendo com essa pessoa foi depois daquilo que ela fez com você e Deus me revela um preço tá vai ser notório vai ser notório notório aleluias notório Deus me revela choro tá Deus me revela choro Deus me revela choro e eu vejo até um grito que tá preso na garganta eu vejo fortes emoções e é com gente aleluia do passado como sinal que essa palavra é pra você essa pessoa não volta com as mãos vazias ô glórias como sinal de confirmação é você você vai saber que essa pessoa que tá voltando não volta é pra te enganar sabe por quê? porque Deus me revela um presente e não é qualquer presente eu vejo um presente muito valioso muito valioso eu vejo um presente muito valioso muito valioso se a pessoa vai fazer questão eu vejo alguém aqui sem querer receber esse presente você vai ter certeza que através desse presente que não é qualquer presente é muito valioso do arrependimento dessa pessoa por tudo aquilo que ele ou ela te causou é um presente muito valioso ou aleluias que alguém aqui vai não vai querer não vai querer receber mas a pessoa vai insistir vai insistir pra você receber esse presente não é qualquer presente é algo muito valioso tá muito valioso glorificado e exaltado seja o nome do grande Deus me entrega algo para alguém que está aqui nessa live nessa quinta revelação e essa pessoa foi falar com alguém e essa pessoa lhe humilhou e você tinha certeza que o negócio é de Deus e você saiu dessa situação você saiu do lugar e Deus me enviou de cabeça baixa você saiu desse lugar humilhada humilhado eu tinha certeza que era de Deus tem gente que já está pagando está arcando com as consequências e Deus me enviou porque negou o pedido que você fez porque te humilhou em uma conversa eita glórias aleluias Deus me revela alguém que vá abrir mão não queria abrir mão não queria abrir mão não queria ceder Deus fala de um pedido que foi negado de uma conversa onde alguém aqui saiu muito humilhada nessa conversa muito humilhada nessa conversa e Deus me revelou depois dessa conversa eu vi muito prejuízo Deus me deu uma visão uma pessoa olhando para o cenário olhando para o cenário e vendo que e vendo aleluias e vendo que é Deus que está se voltando contra essa pessoa vendo que é Deus que está se voltando contra essa pessoa Deus te trouxe até aqui para te dizer tem alguém que está olhando para o cenário e ela está com medo viu essa pessoa está com medo porque eu vi muito muito prejuízo muito prejuízo eu vi prejuízo eu vi essa pessoa chorando porque ela perdeu algo ela perdeu algo e ela sabe que foi Deus que tocou por tua causa foi Deus que tocou por tua causa Deus aleluias e revela alguém que está com medo é a mão de Deus que está pesando é a mão de Deus que está pesando o cenário tem que fazer aquilo aquilo que você pediu é o pedido que vai ser concedido eu vejo uma nova eu vejo uma 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 pessoa te chamando para conversar novamente mas dessa vez vai ser diferente vai ceder vai mudar até o tratamento viu vai ceder vai mudar até o tratamento louvado seja Deus porque essa pessoa está vendo está vendo a mão de Deus pesando está vendo a mão de Deus pesando eita glória a Deus papai trouxe até aqui para dizer para você é sobre um direito que é teu é sobre algo que alguém não não quer concordar é sobre uma liberação sobre algo que alguém não quer liberar desde que está retendo está segurando e papai trouxe até aqui para dizer para você medo aleluias porque está sabendo que a mão de Deus está pesando vai te chamar para aleluias concordar com aquilo que você falou eu vejo alguém mudando completamente em uma conversa mudando completamente e ainda vai ter alguém que vai dizer eu não sei como é eu estava com a cabeça aleluia eu vejo direito eu vejo direito que é de alguém que está aqui na live eu vejo direito tem gente que está tendo prejuízo está tendo prejuízo por causa dos direitos de alguém que está aqui na live tem gente que está tendo prejuízo ou aleluias porque não fez aquilo que você pediu Deus Deus me revela um pedido que foi negado Deus me revela uma conversa com de alguém que saiu muito muito humilhado aleluia e triste porque você sabia que o negócio ia acontecer e não aconteceu Deus pode dizer para você aleluia quem te humilhou já está sabendo já está sabendo viu que a mão de Deus que está pesando está no prejuízo aleluias está no prejuízo eu vejo você comemorando eu vejo você saindo de uma situação depois depois ou glórias depois da pessoa concordar com aquilo que era para ter concordado e não concordou depois aleluias que alguém concedeu o pedido que você fez louvado e engrandecido seja o nome do grande o nome daquele que vive que reina para todos sempre Deus minha vela que nessa conversa eu vejo uma pessoa muito orgulhosa viu Deus minha vela uma pessoa muito orgulhosa e tem gente aqui na live tem gente aqui na live louvado louvado seja Deus que vai ficar surpresa meu Deus olha só eu nunca esperava dessa pessoa vir falar comigo Deus Deus me revela uma pessoa que está aqui eu vejo uma conversa uma pessoa que você vai procurando onde é que está a pedra eu vejo um coração de pedra quebrantado eu vejo um coração de pedra quebrantado eu vejo um coração de pedra quebrantado tem gente aqui que vai saber vai saber o que está acontecendo no território vai saber o que está acontecendo no território a mão de Deus a mão de Deus é pesada viu a mão de Deus é pesada aleluia vai saber o que aconteceu no território para o que mesmo para alguém mudar para alguém mudar Deus te trouxe até aqui para você tu vai saber minha filha tu vai saber o que aconteceu no território eita Deus poderoso para alguém mudar vis oh Deus de mistério para alguém mudar eu vejo uma pessoa que vai falar com alguém que está aqui e você vai olhar para o comportamento da pessoa e vai dizer oxi cadê aquela pedra cadê aquela pedra cadê aquela pedra pense Deus fala de uma conversa de alguém que está aqui oh aleluia com o coração de pedra não vai mais ter pedra não vai mais ter pedra louvado engrandecido seja o nome do grande aleluia quem não deixou seu like na live deixa o seu like na live tá bom quem é novo e novo por aqui clica na palavra inscrever-se clica no sininho e marca a terceira opção todas oh aleluia louvado seja Deus tô vendo aqui agora um testemunho né é que tô vendo livramento né tô vendo ô Francisca o livramento né livramento do do carro da filha da Francisca foi revelado Deus deu livramento né Deus maravilhoso Francisca que Deus continue abençoando você sua casa sua família nem o mal sucederá praga nenhuma chegará tua tenda vi agora vi agora minhas ovelhas tava tão conectada no céu e agora as vezes aqui em casa a minha mãe fala comigo a ouvintinha fala comigo eu tô tô conectada no céu recebendo as divinas revelações eu digo mamãe quando eu tô recebendo as divinas revelações porque antes de entrar na live a gente já fica conectada com o céu né o que o senhor tem pra falar hoje aí as vezes o pessoal fala comigo eu tô eu tô ligada eu tô ligada lá no trono aí eu falei mamãe se eu ficar meio ligada assim porque eu tô recebendo as divinas revelações e é algo estranho que fica sabe é como se as pessoas estivessem interferindo nessa comunicação né nessa ligação onde eu fico mais conectada no céu do que nas pessoas as vezes estão falando comigo você tá escutando mesmo você tá escutando mesmo o que a gente tá falando eu fico tão ligada pra receber as revelações que as vezes estão falando comigo eu tô tomando café você tá ouvindo a gente mesmo eu tô tô desligada pra terra e ligada lá no trono aí o meu tio falou pra mim eu não sei como é que vêm tantas palavras minha sobrinha eu digo tio é é a fiação com o céu é quando a fiação com o céu tá forte meu velho né aí tem que se desligar aqui da terra aí o pessoal fala comigo aqui eu não tô nem eu tô nem ligada você está escutando o que a gente tá falando eu ligava assim em cima toda desligada conectada conectada com o terceiro céu eita pra buscar essas inspirações divinas tem que tá ligada no trono a fiação tem que tá forte né meus ovelhas eita agora eu vejo uma devolução tá e Deus me revela um medo Deus me revela um medo tem gente aleluia que vai que vai devolver porque Deus me revelou aleluias meu Deus olha só olha só tem alguém que tá aqui Deus me revela um tempo aí seis meses seis meses seis meses 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 e aquilo que é bênção pra tua vida na casa da pessoa que tomou que é teu vira maldição tá e Deus e Deus me revelou duas situações eu vejo medo o medo que eu vejo na casa de alguém é o que quebrou tá quebrado tá quebrado tem gente aleluia que pegou no que de alguém que tá aqui na live e Deus me revelou aleluias o estrago foi grande tem gente que já caiu com a carne na poeira e eu vi eu vi algo quebrado e olha a situação que Deus me revela lembra que os filisteus tomaram a arca da aliança tomaram a arca da aliança e passaram um tempo com a arca da aliança e um dia a estátua eu não posso nem falar o nome senão vai travar lá a estátua do Deus dele amanheceu com o braço quebrado e no outro dia amanheceu com a cara no chão com a cara do pó ou aleluias louvado seja Deus Deus me revelou quebrando as forças do inimigo e tirando aquilo que é teu do território dele as forças quebradas eu vejo alguém eu vi alguém com a cara no pó com a cara na poeira aquilo pra tua vida o que Deus deu pra tua vida pra você a bênção na mão de alguém virou maldição virou maldição tem gente que já está sabendo Deus já deu recado Deus já deu recado é bênção pra você mas pra invejosa pro invejoso virou maldição tem gente que vai abrir mão viu vai abrir mão diz o todo poderoso vai abrir mão não vai querer saber porque está sabendo está sabendo que está quebrando a cara está sabendo que está quebrando a cara de vida aquilo que é de alguém que está aqui nessa live assim como os filhos teus devolveram a arca da aliança oh aleluia aquilo que é bênção pra tua vida na mão do adversário vira maldição tem gente até que não vai querer saber não vai querer saber viu nunca mais daquilo que é teu depois do que aconteceu no lugar que essa pessoa ela essa pessoa ficou com medo medo e está sabendo que é porque pegou está sabendo que é porque pegou louvado seja Deus naquilo que é seu oh aleluia Deus me revela a palavra assim casada casada ou casado Deus me revela não é amigado não é casado mesmo oh glórias e Deus me revelou medo porque o medo porque o medo tem alguém que está não sei se é com a mulher de alguém com o marido mas eu vejo doença eu vejo doença e Deus me deu a visão que situação é essa oh glórias Deus me revelou doença eu vejo alguém com medo de morrer com medo de morrer vai ter vai ter que abrir mão vai ter que eu não sei se é uma mulher ou se é um homem é casado e quem dá o recado é Deus ou devolve a mulher o marido ou se continuar morre tem alguém que vai deixar preste atenção porque eu vejo eu vejo uma enfermidade e a enfermidade é mortal é mortal viu olha o o Abimeleque o rei dos filisteus aquele rei ele tocou na mulher que era de Abraão Abraão não fez nada não Abraão não fez nada mas sabe o que Deus fez? Deus tocou Deus tocou aquele homem com chagas com feridas Deus feriu aquele homem e ele feriu muita gente naquele palácio por causa aleluias por causa que ele pegou a mulher que não era dele a mulher a mulher da Abraão Abraão não fez nada quem fez foi Deus ele teve um su e Deus falou que você pegou a mulher a mulher dos outros e se você foi se meter com a mulher casada porque você foi tocar na mulher dos outros porque você foi se meter com a mulher casada ou larga ou vai morrer quem ameaçou não foi Abraão não quem ameaçou foi Deus ele foi ameaçado por Deus olha aqui pra mim Ana disse é Deus quem vai descer e subir a sepultura aleluias Deus mandou um recado pra aquele homem que pegou a mulher de Abraão se você larga ela ou você larga ou você vai morrer Abraão não ameaçou o homem deixe seu like na live tá bom você que não deixou seu like na live deixe seu like na live eita agora aquele homem tinha uma fama não podia ver uma mulher bonita que ele tomava para si Abraão teve que ocultar que Sara era esposa dele porque sabia da fama tem gente que vai ter que saber viu o famosinho a famosinha vai saber que se meteu contra a pessoa errada oh aleluias vai saber que se envolveu com a pessoa errada se meteu com a pessoa errada eita estreitou para alguém viu estreitou complicou para alguém o famosinho a famosinha pois é desde que já tem fama né de tomar o que é dos outros assim na maior cara de pau Deus não gostou não Deus não gostou não foi lá e feriu e disse olha eu só te dei um mercado mas se você continuar fique sabendo você não vai ficar com ela não porque você vai descer a sepultura tem gente aí aleluias que eu largo ou morre ou vai largar ou morre eita glória não é você que vai matar ninguém não não é você que ameaça ninguém não tem gente que está com um estreito e está sabendo que é a mão de Deus que está pesando é a mão de Deus que está pesando louvado e engrandecido seja o nome do grande e tem gente aqui que já está sabendo é tem gente aí ferida é Deus que está ferindo viu larga deixa 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 aquilo que não é teu deixa aquilo que não é teu ô aleluias porque se você continuar louvado seja Deus já está sabendo né ficar com ela você não vai ficar não porque vai morrer ô aleluias se quiser viver deixa o que é do meu filho deixa o que é da minha filha vai largar por medo de morrer vai largar por medo de morrer eita Deus poderoso vai largar por medo de morrer medo que estreito que estreito tem daqui que não fez nada não está faltando celular aqui na live eu falei muitas coisas que o robôzinho trava a live viu gente por favor nos ajuda aí destravando a live louvado seja Deus aleluias travou aqui pra mim ô glórias Deus me revela uma pessoa que está aqui e ela já conversou com essa pessoa ela já ela já conversou com essa pessoa e eu vejo essa pessoa que já conversou com muita gente mas ela nunca encontrou alguém como você tá e você que está aqui nessa live eu vejo eu vejo alguém que está aqui nessa live e Deus me revela aleluias Deus me revela alguém que está aqui nessa live algo divino vai ser algo divino vai ser revelado na tua história por alguém que descobriu o teu diferencial não tem mais ninguém igual a você você aleluias é escolha de alguém é escolha de alguém você escolha de alguém que enxergou o teu diferencial e essa pessoa aleluia sabe que ela nunca vai encontrar alguém igual a você e Deus me revelou numa conversa essa pessoa dizendo aleluia eu nunca encontrei alguém como essa pessoa Deus destacou as tuas qualidades e eu vejo eu vejo essa pessoa enxergando em você vendo Deus em você ser a pessoa ideal e essa pessoa está com medo de perder porque sabe uma pessoa cheia da presença de Deus com as virtudes as qualidades que você tem e eu vejo você ter um dom você tem um dom em Deus minha vela a bênção eu vejo duas bênçãos eu vejo a bênção a bênção na vida profissional profissional ele que vai receber a bênção na vida profissional eu vejo um dom que Deus te deu e eu vejo outra pessoa que está aqui é a profissional e a bênção na vida financeira financeira Deus destacou as tuas qualidades Deus destacou um dom que você tem quem tem um dom de conquistar sabe onde você chega onde você chega você conquista você é um conquistador de território você é uma pessoa onde você chega Deus me envia alguém que está aqui que sabe o que é o que é liderar tem gente aqui que lidera até sem querer Deus te chamou para ser cabeça e não cauda aleluia eu vejo depois de muita coisa que aconteceu na sua vida aleluia Deus revelando para você através de alguém alguém que enxerga alguém que enxerga enxerga as tuas qualidades alguém que enxerga o teu diferencial alguém que enxerga a dor enxerga Deus em você e Deus me envia aleluia alguém descobrindo teve gente tentou te sujar por inveja inveja aleluia inveja viu por inveja inveja de você ou quer competir com você ou aleluias não compete não não compete não ou aleluias dons carisma uma pessoa muito competente uma pessoa cheia de virtudes qualidades cheia da presença de Deus como é que vai encontrar uma pessoa com essa não tem não não tem não vamos orar vamos orar agora coloca teu pedi oração vamos orar agora em nome de Jesus pai querido pai amado neste momento glorioso de oração quero apresentar meu Deus nas tuas mãos os teus filhos as tuas filhas debaixo dos meus joelhos eu peço Deus meu Deus cada palavra foi dita aqui meu pai teu nome ia ser glorificado tua palavra diz que é ligado na terra é ligado no céu quando tiver dois ou três reunidos em teu nome o Senhor estará no meio Deus quebre o coração de pedra pai evidencia Deus evidencia as qualidades meu Deus se eu possa fazer sobressair meu Deus a tua luz teu espírito santo meu Deus na vida dos teus filhos e das tuas filhas pai querido pai amado que haja arrependimento devolução e tudo aquilo que é dessas pessoas aqui meu pai que o Senhor vem a quebrar as forças do adversário e conceder a vitória pai concede a vitória quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como se fosse um sonho então a boca se encheu de risos a língua de cânticos de alegria até nas outras nações se diziam coisas grandiosas fez o Senhor por nós sim coisas grandiosas fez o Senhor por esse povo por isso estamos alegres eu estou no Senhor assim como enche os leitos do ciberno deserto aqueles que semeu com lágrimas com cânticos de alegria colherão aqueles que saem chorando enquanto lançam sua pressionada a mente voltarão com cânticos de alegria trazendo seus festipais eu me humilho debaixo a tua potente mão para que o Senhor seja exaltado e glorificado através de cada testemunho aparece aqui o Senhor através do testemunho das minhas ovelhas em nome de Jesus Cristo consagre esse copo com água a tua unção e com teu poder quem beber beba a saúde milagre vida e vida com abundância e as ovelhas mais lindas queridas amadas canadas o que mesmo diga amém diga glória a Deus diga graças a Deus beba com fé da consagrada oh glórias tudo aquilo que é ligado na terra também seja ligado no céu aleluia Deus Deus conceda a tua bênção a tua vitória teu milagre Deus abençoe todos os inimigos ofertantes patrocinadores mantenedores deste desta obra oh beijo eu amo vocês fica na paz dorme com Deus amém beijo beijo Lincoln Ivonete Isaura Natália Kátia Cristiane Eliane Francisca Jussara Joyce Deus abençoe Deus abençoe Ana Paula beijo minhas ovelhas dorme com Deus fica na paz Deus abençoe